Sempre maravilhoso estar aqui, com bastante conhecimento, e é isso, né, amiga? A gente que é empreendedora tem que estar começando a se organizar minimamente. É isso, é isso. Então, chegamos, gente, chegamos. Hoje é a última aula, aliás, de trabalho e felicidade. É, Estevão, acho que é a última, né? Não, eu tô louca, ó. É a última. É a última do curso. É mesmo, então não tô louca, não. Assim, semestre, eu fico, assim, perturbada. Então, assim, as meninas acompanharam, eu dei pra esse curso, Carla, duas disciplinas. Foram a de cultura, identidade e cidadania, e essa que é trabalho e felicidade. Eu já oferto essa disciplina em diferentes cursos do nosso campus já faz alguns anos, desde que eu comecei, em 2016, no campus. Estevão é meu amigo, é professor, ele nos acompanha, ele é o coordenador do curso, ele que leva o empreendedorismo à frente. A gente vai abrir um curso técnico e a administração por causa dele. Quer falar, Estevão, um pouquinho? Vou mostrar a Caim aqui pra Carla. O Estevão pegou Covid, amiga, por isso que ele tá um pouquinho assim, quietinho. É, vou falar rapidinho, eu tô me movimentando aqui dentro de casa. Boa tarde, Carla, obrigado por aceitar o convite. Eu tô me recuperando agora da Covid, né? Hoje foi meu retorno ao ambiente virtual. Deixa eu sentar um pouquinho pra falar. E a gente tem esse curso desde 2016, é um curso que tem um compromisso, né, de desconstruir bastante, muito do que o neoliberalismo, né, fala sobre o empreendedorismo, da gente poder se apropriar, né, dessa temática. Eu tô ofegante ainda, tô vendo, né, dessa temática. E é um curso que trabalha, né, pra além dos conhecimentos, das ferramentas, né, do empreendedorismo, a gente discute também essa formação humana, essas reflexões, né, desde trabalho e felicidade, outras disciplinas na cultura e identidade, da cidadania. A gente acabou agora uma aula de finanças pessoais também, pra organizar as finanças antes de empreender, né, nessa intenção. Então, assim, só agradecer o teu convite. Hoje é a última aula. Essa é a primeira edição do curso virtual, né, a gente tava fazendo uma avaliação sobre essa experiência. E aí, pro próximo semestre, provavelmente continuaremos assim, né, mas com a expectativa aí de, em 2022, espero, né, que a gente possa pensar em outras formas aí de voltar ao nosso presencial. Mas é isso. Obrigado pelo convite, vai ser uma honra aí te receber pra encerrar o nosso curso. Obrigada, viu? E é muito importante, eu acredito muito nesse curso, a gente, viu, Carla, a gente teve esse desafio de voltar online, porque ficamos um bom tempo. Muitos alunos não puderam continuar, é o nosso curso, que tem o maior número de alunos, viu? É o nosso curso, a gente chega a ter 30 alunos, né, Estevam? Então, assim, foi o online que realmente deu uma quebra, a gente, por questões institucionais e estruturais, não continuou como os outros cursos, mas voltamos, e vamos concluir aqui com as queridas, tá? Então, vamos lá, gente, deixa eu apresentar a Carla, e aí, Carla, se apresenta à vontade, faz seu show, que ela sabe fazer muito bem, seu espetáculo, seu show, que ela merece. Ela é estrela, amiga querida, pessoa que eu confio, já começa assim. Minhas contas, a Carla sabe, já recebeu até minhas contas, né, Carla? Quando eu não podia, porque eu sou professora com dedicação exclusiva, quando eu tenho que fazer alguma outra coisa, a Carla já me ajudou. Então, obrigada, Carla, acompanho desde a luta que a Carla teve, que ela levou à frente, que ela me convidou, e que eu colaborei um pouquinho, do Corpos Visíveis, que foi uma luta, assim, importante também, para a gente enfrentar, naquela época, o então prefeito do Rio de Janeiro, ele queria impedir várias ações do projeto Corpos Visíveis, em especial, a apresentação de teatro da minha amiga, da nossa amiga Renata Carvalho, a atriz que representa Jesus, na peça Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Então, foi uma luta, a gente tem uma articulação, já de um bom tempo, com frilas, com o coletivo delas, né, de um bom tempo, e outras iniciativas, a gente até já ofereceu curso, e, assim, esse último ano, com a confusão da Covid, foi uma articulação importante, que eu entendo que o coletivo delas, o frilas, fez, a Carla tem uma ligação muito forte com o audiovisual, com o empreendedorismo feminino, é tudo isso que ela vai falar, e eu achei muito importante trazê-la, para encerrar a disciplina, nessa perspectiva crítica, que a gente tem falado, que tem trabalhado de trabalho e felicidade, como também é um caminho, Carla falar de si, do seu trabalho, e da sua vida, das interlocuções com a sua vida pessoal, o que ela achar, o que você achar relevante, né, Carla? E também pensar, o que significa, né, essa felicidade, não só momentos alegres, que o trabalho traz, que o seu trabalho traz, mas por que você está nessa, né, te faz feliz, eu acho que é isso, é um pouco responder essas questões. Então, bem-vinda, um abraço muito apertado, muita ché, a palavra está contigo. Pode falar, à vontade. Obrigada, Jaque. Foi bom que você comentou, da Corpos Visíveis, a Roberta estava com a gente, da Corpos Visíveis, ela era equipe da Corpos Visíveis, dessa maravilhosa. É de lá que a gente se conhece, a gente se conheceu lá. E aí, a Roberta já trabalhou com a gente, mais um projeto, né, que foi o Encontro Intersetorial de Inovação Social do Rio de Janeiro. A Roberta é maravilhosa, a produtora é maravilhosa. É isso. Aí, então, eu fiz uma apresentação, né, gente, que a pessoa não consegue se guiar sem fazer a apresentação. Então, vou botar aqui para vocês agora. Ah, porque é isso, a pessoa tem várias coisas na cabeça e precisa de... É tudo bem, à vontade. Precisa de um guia. Vocês estão vendo aí, né, já? Já está aparecendo? Agora apareceu. Então, essa sou eu. Por que que eu queria começar falando assim, né? Eu estou muito feliz, assim, com o convite da Jaque. A Jaque falou que era uma turma feminina, né, de mulheres. Então, assim, eu fico feliz por estar falando com outras mulheres. Eu acho que quando a gente compartilha as nossas histórias, a gente consegue encontrar pontos em comum e encontrar pontos de desafio em comum também e se inspirar na história da outra para também conseguir passar, ultrapassar as barreiras que aparecem na nossa própria trajetória, né? Então, eu resolvi trazer aqui um pouquinho de quem eu sou para a gente começar essa conversa, porque tudo parte de um lugar da pessoa, né? A gente fala muito de empreendedorismo, eu achei ótimo que o Estevam já introduziu isso, que se fala muito do empreendedorismo e de negócio, business e um monte de terminologia em inglês, que eu poderia ficar aqui falando, a gente podia fazer um dicionário de empreendedorismo em inglês, né? Porque tem um monte, né? De coisas que daria para a gente substituir por várias palavras em português e a gente continua aí no mercado adotando as palavras em inglês. Mas, enfim, isso é um outro assunto. Mas, voltando aqui, o Estevam já falou, né? Sobre pensar no desenvolvimento humano. E é isso. Quando a gente fala de empreendedorismo, principalmente falando de empreendedorismo social, empreendedorismo feminino, a gente está falando de pessoas. Então, eu não tinha como começar essa conversa com vocês aqui hoje sem começar a falar quem eu sou. Eu sou a Carla, a Jaque já me apresentou um pouquinho e agora eu vou falar mais algumas coisas aí que somam nisso tudo. Eu sou a Carla, eu sou filha da Kátia e do Alejandro. A minha mãe é brasileira e meu pai é espanhol. São detalhes aí da minha vida. Eu sou neta de baianos. Eu sou carioca. Eu moro no Rio de Janeiro e adoro praia. Nasci no Meia. Tenho 32 anos. E sou um monte de outras coisas. Estudei para o segundo, que eu acho que é um marco super importante, que é uma instituição pública federal de ensino de qualidade como o IFRJ. E isso é muito importante. Me formei na UERJ, em relações públicas. Só que eu não parei aí. eu continuei estudando e aprendendo muitas outras coisas e hoje eu sou um pouquinho de tudo. Eu sou atriz, eu sou cineasta, eu sou empreendedora, eu sou relações públicas, eu sou social mídia, eu sou assessora de imprensa, eu sou produtora de eventos, produtora cultural. E já dei algumas aulas, alguns cursos, algumas oficinas. Então, sou professora também, né? É engraçado a gente se ir colocar nesse lugar, né? Então, foi muito bacana poder montar essa apresentação pra vocês, pra poder também falar desse lugar, né? De onde a gente vem e o que constrói a gente pra gente na nossa caminhada. E eu sou mãe de pet. É, mãe de pet. Essa é a café, a gata, que tava aqui subindo no teclado. Ela faz isso, provavelmente ela ainda vai aparecer aqui em mais algum momento, porque ela gosta dos holofotes. Aquela ali é a Amora, a minha dogzinha, a minha cachorrinha. E aquele ali é meu marido. Eu casei na pandemia, em dezembro. E ainda tô entendendo esse rolê de casar e ter aliança no dedo. É um negócio diferente, assim. Apesar de eu já estar morando com ele tem um tempo, mas é um negócio diferente quando bota aliança, né? Mas, enfim. E essa sou eu. E eu queria agora perguntar um pouquinho pra vocês. Quem quiser falar aí um pouquinho quem são vocês. Porque se aqui a gente vai fazer um diálogo, né? Somos tão poucas, né? É legal a gente saber quem que tá aqui com a gente. E aí, se vocês não quiserem abrir câmera, abrir meu telefone pra falar, pode falar no chat também. Só pra gente, assim, minimamente se apresentar. Quem vai? Então, deixa eu ir. Eu sou Roberta. Assim como a Carla também, são muitas coisas, né? Você comentou algumas coisas, aí eu me identifiquei. E é muito esse lugar, né? De ser múltiplas, né? Porque somos múltiplas. E sou Roberta, tenho 33 anos, moradora da Baixada, de Belfor Roxo. Agora, eu já me considero artista, né? Porque foi difícil também me entender nesse lugar. Porque a sociedade, ela cobra que a gente siga certos padrões. Então, eu também sou jornalista, também sou sessão de imprensa, também. Faço umas coisas por aí. E tô aqui pra poder me estruturar nesse negócio de empreendedorismo digital. Que é muito louco, né? Porque a gente tenta explicar isso pra nossa família. As pessoas não entendem direito. Como é que é? Então, eu vim aqui pra poder me estruturar e também colocar esse título também, no que a Roberta é. Bom. Obrigada, Roberta. Quem mais vai? Pode botar no chat também. Oi, Lucreia. Eu sou Lucreia. Lucreia. Isso, Armando. Não se importa, não. Porque eu não me importo. Porque já me chamam de tudo. Eu já tô acostumada já com isso. Eu falo que eu sou meio a... Essas pessoas, assim, que tem o preconceito, né? Que sofre. Eu já sou pro macho pelo nome. Mas essas coisas, pra mim, assim, já não... Não me abate. Se o que eu sei que é eu, não importa. Me chamam até de Andréia, que não tem nada a ver, né? Então, eu respondo também. Andréia, oi. Andréia. É porque meu esposo é Andréia. Deve ser isso. Porque minha esposa é Andréia e ele acha também que eu tenho que ser Andréia, né? Então, vamos lá. É. Por aí. Então, eu me chamo Lucreia. Eu tenho 43 anos. Sou mãe de uma filha de 21. Também sou mãe de pet também. No momento, agora, só tenho dois. Mas já tive já quatro, seis, assim. Sou apaixonada por pet. Principalmente por cachorro, mas gato, passarinho. O que vinha, a gente... Estamos adotando, né? Minha filha também é igual a mim. Não pode ver nada na rua que ela queria trazer pra casa. Mas o pai dela já não aceita muito, né? A gente dá aquele de brisinho nele e bota pra dentro. Mas, enfim. Aí também estou começando a empreender, né? Estou montando uma barraquinha de batata frita. Pra poder... Mais pra frente, vou crescendo elas um pouquinho. Vou adicionando mais lanche, mais lanche. E meu projeto é esse. Boa. Obrigada, Lucreia. Desculpa a confusão com o nome. Não, não. Fica à vontade. E aí? Peraí. Deixa eu ver se alguém botou alguma coisa aqui no grupo, no chat, não? Anima aí, gente. Aí, a Daiane. Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Daiane. Eu tenho 25 anos. Tenho 24, mas eu vou fazer 25 agora. Então, eu já considero 25. Então, eu entrei no curso porque há um ano atrás, né? Eu comecei a vender as bolsas que eu fazia. Só que eu era muito... Não conhecia nada. E aí surgiu a oportunidade do curso. Eu falei, vou fazer. Só que aí logo em seguida veio a pandemia. E aí, por conta da questão do material, eu não conseguia comprar material, eu parei de vender. E aí, calhou de voltar o curso online e eu falei assim, ah, eu vou voltar junto com o curso. E eu vou tentar e aprendi muita coisa. Vi que muita coisa estava totalmente desconexo na época. E por isso que eu não conseguia ter uma visão melhor. E os professores me ajudaram muito. Também sou mãe de pet também. Meu bebê, minha vida, meu amigão. É isso, eu acho. É isso. A Cláudia saiu, gente. Eu vou contar para vocês o segredo. A Cláudia é minha sogra. Ela queria estar aqui para ver. É isso que ela falou que está no dentista, que ela ia sair. Ih, foi porque você falou do marido? Não, ela falou que ela está no dentista, ela não ia conseguir falar. Qualquer coisa ela volta, de repente ela volta depois. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Eu gosto da minha sogra. Então, eu vou continuar aqui. É um prazer, meninas, conhecer vocês. Eu acho que, assim, tem algumas coisas que vocês já trouxeram que é bem interessante, assim, né? Às vezes a gente acha que empreender é fazer algo muito grande, que precisa de muito dinheiro. Não, você começa pequena. Todo mundo começou do zero, sabe? A não ser as pessoas que já começaram com a empresa do pai. Mas, então, como a gente não está falando dessas pessoas, a gente está falando da nossa realidade, a gente começa o quê? De baixo. A gente começa com pouco. A gente começa do zero. Um passo de cada vez. E aí, a gente vai entendendo o que a gente quer fazer, para onde a gente quer chegar, e quais os passos que a gente tem que fazer para chegar nesse lugar, né? Então, assim, a gente vai definindo as nossas metas, os nossos objetivos, e vai trabalhando para que isso aconteça. Então, eu vou seguir aqui. Para não me perder, porque eu me perco fácil. E aí, falar sobre felicidade. Eu quis trazer aqui, né? O que é felicidade? Já que eu achei muito interessante trazer esse tema, né? Felicidade e trabalho. Trabalho e felicidade, né? Porque, às vezes, muitas vezes, assim, a gente vê que... E aí, a gente pode entrar em várias discussões filosóficas e sociais, e antropológicas sobre isso. Muitas vezes, a gente tem que sobreviver, e pela sobrevivência, a gente não consegue fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Aquilo que o nosso coração bate, aquilo que faz a gente feliz, aquilo que, às vezes, até que a gente sabe fazer melhor. Mas, talvez, aquilo que a gente saiba fazer melhor, naquele momento, não está dando o sustento que a gente precisa, né? E aí, eu acho que quando a gente decide empreender, quando a gente decide fazer algo nosso, é porque, de alguma forma, a gente está buscando colocar a felicidade com o trabalho alinhado, né? Mesmo quando a gente começa a empreender por sobrevivência, ou seja, você começa a empreender porque você precisa fazer algo e você não está se inserindo no mercado de trabalho formal, você faz uma escolha daquilo com o que você quer trabalhar. Então, assim, por exemplo, a Lucicréia, se ela detestasse batata frita, com certeza ela não ia vender batata frita, porque ela não ia vender algo que ela não gostasse. Se ela está vendendo comida, provavelmente, aí depois você me disse, eu estou viajando aqui em Lucicréia, por favor. Mas, provavelmente, ela gosta de comidas gostosas, de lanches, coisas saborosas. E é por isso que ela quer vender, porque aquilo deixa ela feliz. Estou viajando ou não? Não. E aqui é a minha filha, que é apaixonada por batata frita. Teve até a festa de 16 anos dela, que foi da batata frita. Viu? Sempre tem, sempre tem. Adorei, Lucicréia. Gente, ela ama batata frita. Foi a festa da batata frita. Foi a melhor festa da vida dela. Tive que comprar sacos e mais sacos de batata frita. Fazer o bolo, como fosse uma quentinha, cheia de batata frita em cima. Foi uma coisa assim, que ela amou, amou, amou. Gente, maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Amei. Não, amei, amei. Vocês não sabem, né? Eu não falei lá, mas eu já trabalhei com decoração de festas também. Já fiz tudo um pouco, né? E aí, a mais inusitada que eu fiz foi uma do Roberto Carlos. Que era para uma senhora e ela queria tudo do Roberto Carlos. Aí, eu mandei fazer a bonequinha do Roberto Carlos e não sei o que. Aí, eu acho, eu acho o máximo. Eu acho o máximo essas festas temáticas, assim, diferentes, né? Que a pessoa vai para um outro tema que a gente não está acostumado naquele quadrado, né? Que a gente está acostumado a ver. Adorei, adorei. Sua filha é uma pessoa muito criativa. Gostei. Então, é bom que a Lucicréia já veio aqui falando sobre que realmente faz sentido isso, né? Mesmo quando a gente começa a fazer algo como uma alternativa, a gente não vai fazer aquilo como uma alternativa. A gente não escolhe uma coisa aleatória ou uma coisa que não tenha nada a ver com a gente, que a gente não gosta, que a gente deteste. Não, porque para isso a gente pegaria um outro tipo de emprego, né? Para isso a gente, né, faria qualquer outra coisa. Não tentaria empreender. Porque se você vai empreender, você quer fazer uma coisa que minimamente te agrade. Você tenta achar uma saída de felicidade naquilo. Até mesmo quando é algo que você vai fazer como uma alternativa, né? Então, eu achei bacana trazer isso, né? Esse conceito de felicidade, né? Essa qualidade, esse estado de estar feliz, de plena consciência e satisfação. E aí a gente acha que tem muita aquela utopia de que a felicidade é algo que a gente tem que lutar muito para ter, para conseguir. E que é só alegria. Não, a felicidade ela está no passo a passo. É a gente aprender em cada pequena vitória que a gente tem, em cada pequeno passo que a gente dá para o nosso objetivo. A comemorar, a reconhecer e a festejar a nossa boa fortuna e a nossa sorte. Porque a gente conseguir realizar alguma coisa é um misto, sim, de sorte e planejamento, né? Mas a gente sabe que só o planejamento é a sua sorte na pessoa, né? O misto das duas ali, né? De estar em um ambiente favorável e de trabalhar para aquilo dar certo para a gente. Aí, deixa eu passar aqui. E aí, eu queria fazer uma... Outra atividade com vocês aqui, só um minuto que eu... Eu vou botar um link aqui. E eu queria... E nesse link vocês vão abrir? Ele dá para abrir no celular, dá para abrir no computador, é super fácil. Vou jogar aqui no chat, tá? Nesse link vocês vão responder essa pergunta. O que é felicidade para você? E aí, daqui a pouco a gente vai se formar uma nuvenzinha de palavras. Abre, vocês vão responder, daqui a pouco eu vou voltar nisso. E aí, a gente vê o que surgiu aqui de felicidade aqui dentro do nosso grupo aqui hoje, dessa conversa. Ô, Carminha, deixa eu aproveitar o nosso professor, querido professor Flávio. O Flávio, que é coordenador do curso de moda, está aqui também. Um beijo, Flávio. Bem-vindo. Bem-vindo, Flávio. E aí, daqui a pouco a gente volta lá, então, na nossa nuvem de palavras, para a gente ver o que que saiu, né? É só clicar no link do site, do chat ali e escrever a sua resposta. É o que vem na sua cabeça, não precisa procurar muito não, não tem certo, não tem errado. E eu não vou nem saber quem botou o quê, então é só bem livre mesmo. E aí, pegando isso, pegando esse gancho e falando sobre escolha, eu vou contar para vocês um pouco sobre como eu comecei, né? Quando eu saí do colégio, né, eu fiz um teste vocacional, assim, naquela época escola dava e tudo mais. E aí, deu algumas opções e eu escolhi relações públicas. E eu era muito determinada. E eu falei, eu passava ali, eu morava perto da UERJ, né? Eu morava no Sampaio. Então, passava muito ali em frente da UERJ para ir para outros lugares. E eu falava, eu vou estudar aqui, eu vou estudar aqui, eu vou estudar aqui, eu vou estudar aqui, eu vou estudar aqui. Muito focada, falando, eu vou estudar naquele UERJ. E aí, consegui passar. Só te falar, eu clico no aparelho... O quê? Pede código. Pede código? E para mim, é uma tela roxa. Espera aí. Para mim também, é tela roxa e eu não consigo escrever. Calma, espera aí, que eu vou mandar o negócio certo. A pessoa toda, toda, achando que estava fazendo o negócio aqui... O negócio aqui tudo certo, da interação... Lá e vendo. Aqui... Aí, peraí, o código... Peraí que eu vou botar aqui o código. Vê se vai botando o código. Peraí. O código é esse aqui. Para mim, é só a tela, mas não dá para pôr nada. Não? Para vocês, está aparecendo para botar o código? Não, só a tela também e não dá para me escrever nada. Aí, aparece a tela e embaixo, assim, inglês e português. No caso, galera, tenta dar uma voltada no site, que aí a gente consegue inserir o código. Está vendo? Você conseguiu? Olha, para mim, aparece... Não, eu vou escrever o código ainda, gente. Calma aí. Eu vou reinicializar a página. Olha, só aparece essa tela, olha. E diz que não tem nenhuma questão ativa para essa apresentação. E, gente... Tá. Agora... Mesmo colocando o código, está aparecendo a mesma coisa também. A minha... Espera aí, deixa eu ver se abriu... Abriu o... Não. Ué. Aqui estava como se a votação estivesse aberta. No meu caso, pode ser o browser. Eu vou tentar entrar com o Internet Explorer para ver se muda. Espera aí. Se eu mudo o Google Chrome. Deixa eu ver se no Internet Explorer entra. Vê se agora foi. Eu mexi num negócio aqui que talvez dê certo. O meu continua a mesma coisa. É, eu não estou sabendo resolver. Da última vez que eu fiz, deu certinho. Porque dessa vez não deu. Poxa. Eu estou testando aqui no Internet Explorer. É, o link é esse aqui. Não tem nenhum... É, então a gente pode jogar aqui no chat e a gente continua, é isso. O engraçado que no Internet Explorer, a questão que estava em inglês no Google Chrome para mim, aparece só em português, mas não dá para votar, do mesmo jeito. Eu só mudou a língua. É, não, então vamos botar aqui no chat e aí depois a gente faz uma conversa sobre isso. Pronto. É isso. É isso. Felicidade. Todo mundo bota no chat, daqui a pouco a gente volta nas palavras lá para ver o que que saiu. Pode ser? Ok. Então, fechou. Vou voltar para a apresentação. Pronto. Então, tá. Então, vou recomeçar aqui. Aí eu estava contando para vocês sobre a UERJ, né? Aí eu entrei na UERJ, fiz relações públicas, estava lá toda linda de bonita, aí consegui estágio, primeiro na TIM, depois na Ecovics, que era uma grande empresa de engenharia e tal. E aí nessa empresa de engenharia, eu entrei para abrir o setor de comunicação, no estagiário abriu o setor de comunicação, nunca entendi isso, mas foi o que aconteceu. Eu entrei para abrir o setor, para estruturar o setor de comunicação interna e eu tinha várias ideias. Porque nessa mesma época eu comecei a fazer teatro também, era mais ou menos 2010, por aí, comecei a fazer teatro. E aí eu tinha várias ideias, eu queria levar teatro à empresa, eu queria fazer várias ações, ações sociais dentro da empresa, para os funcionários e tal, não sei o quê. E muitas daquelas ideias não eram viabilizadas, porque elas não faziam sentido para aquela empresa, ou melhor, não faziam sentido para aquela gestão que era majoritariamente masculina, branca e de homens, enfim, héteros, de uma classe social mais alta. Então, assim, aquelas minhas ideias de uma menina que estava em início de carreira, mais ou menos, ele estava meio que no meio, por aí, vindo da periferia, do teatro social, onde a minha realidade era muito diferente da deles, não fazia sentido nenhum para eles. E aquilo me frustrava muito, porque eu não via muito sentido nas coisas que eu estava fazendo, era tudo mais do mesmo, né? Era tudo paliativo, digamos assim. Eles queriam falar com os funcionários, eles queriam cuidar da comunicação interna, mas dava um brinzezinho no dia das mães para as mães fazerem a unha. E acabou. E tá, e um programa de acolhimento da mãe, e um programa de acolhimento materno, e um programa de creche, e um dia, sei lá, para os filhos visitarem o trabalho das mães e conhecerem como é. Enfim, sabe? Coisas que realmente fazem diferença, para além de um kitzinho de manicure. E eu via que as minhas ideias, elas não se encaixavam muito naquele lugar, né? Estava inovadora demais, e... Humanitária demais, talvez, para aquele espaço, né? E nisso, e eu continuava na minha rotina ali no teatro, né? O teatro era o lugar onde eu conseguia ver as coisas acontecendo, fazendo sentido. Então, a minha vida começou a ser muito dividida. Eu ficava lá no corporativo e tudo mais. Gente, minha mãe entrou, tá? Essa Cátia Soeli aí é minha mãe. Minha mãe, minha sogra, a família inteira aqui. Oi, mãe. Eu fiquei com dúvida do sobrenome. Ixi, ou é parente da Carla, ou é algum golpe. Ele é mãe, ele é mãe. É, mãe. Um beijo, bem-vinda. E aí, eu comecei a questionar muito aquele caminho que eu estava traçando profissionalmente. E aí, a vida faz as coisas, às vezes, acontecerem sem a gente menos esperar. Aquele meu estágio não virou uma contratação. E eu, no final da faculdade, acabei sem estágio, sem emprego. E aí, comecei a ser indicada para alguns lugares e tudo mais. E fui parar na Arena de Croc. Que era um espaço de cultura. É um espaço de cultura que ainda tem, né? Dá para estar fechado agora, pelo momento. Mas ele fica ali na Penha Circular, no Parque Arribarroso. E ele estava abrindo as portas naquele momento. Foi logo depois que teve aquele incidente lá com a Boate Skis, né? Aquela coisa horrível lá. E todos os equipamentos ficaram fechados por um tempo. E ele estava reabrindo suas portas. Estava montando sua equipe de comunicação. E eu entrei para o espaço. Porque, para eles, o fato de eu estar no final, ao contrário do que nas grandes empresas, nos ambientes corporativos e tudo mais, era muito bom. Porque eu já tinha uma experiência que ia agregar àquela equipe que estava se formando. E aí, lá, foi o ponto de virada. Eu falei, socorro, o que eu estava fazendo na minha vida até agora, que eu não estava aqui? Porque eu comecei a ver transformações absurdas nas pessoas que frequentavam aquele espaço. Através da arte, através da cultura, através do meu trabalho lá, através do trabalho daquela equipe que estava naquele espaço. Comecei a entender o que era produção de eventos, o que era produção cultural, como se fazia. E aí, fui para várias ONGs, que vocês possam imaginar. Instituto Raízes, lá no Alemão. Observatórios de favelas, redes maré da juventude. Fui rede de agências da juventude, redes da maré. Assim, fui pipocando em tudo quanto era lugar, que tudo que era curso eu ia fazer, para entender mais política pública, para entender mais sobre produção cultural, para entender mais sobre essa questão de território e tudo mais. Enfim, fui aquela pipoqueira dos cursos. E, nisso, eu acabei ficando lá na arena durante um ano e pouco. Foi uma experiência, assim, muito gratificante. E teve uma história em específico que me marcou e que me fez ter certeza daquilo que eu queria fazer. Uma moça chegou um dia, com um menino, e aí ela veio falar comigo, assim, eu nunca vi ele fazer isso. Esse menino, ele tinha subido no palco e tinha brincado de maestro com a banda que estava tocando no palco. E super interagido com todo mundo e tudo mais. E o menino era autista. E a família dele não entendia o autismo, como cuidar dele e tudo mais. Então, meio que prendia ele em casa o tempo todo. E aquela mulher que estava ali, levando ele, era uma vizinha. Que ficava com pena do menino ficar preso, muito preso dentro de casa. E levou ele para sair. Só que, como a família prendia ele demais, ele não tinha o costume de interagir com as pessoas. Já tem as dificuldades mesmo, né, pelo autismo, né, da interação. Mas, por essa questão da família, era pior ainda. E ela falou aquilo para mim, e o menino estava super feliz, sabe? E ela estava, tipo assim, chorando, sabe? Super emocionada. Eu falei, cara, isso faz muito sentido. Porque eu estava vendo ali algo efetivo acontecendo. Porque eu não senti em nenhum outro lugar. E aí, eu fui para o grupo Bonobando. Para ser, depois da Arena, eles abriram um edital de residente artística. Eu virei atriz. Depois virei produtora e atriz de um grupo chamado Bonobando. De jovens de várias periferias do Rio de Janeiro. E, de lá, eu fui para o audiovisual. Eu fui para a SPOC, a Escola Popular de Comunicação Crítica e Publicidade Afirmativa do Observatório de Favelas. Me formei em audiovisual. E aí, eu nunca mais consegui sair da cultura. Vou passar aqui para a gente continuar essa conversa. Só que, aí eu fui para a cultura, né? Isso era lá... Essa minha virada foi lá para 2013, por aí. Total, assim. Virei produtora cultural, freelancer, independente, autônoma. Vou aí caçar meus trabalhos, minhas coisas, vou fazendo. E eu fui nessa pegada de fazer, 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 fazer. Encontrei as minhas companheiras hoje de trajetória empreendedora que são as meninas que fundaram a coletiva delas comigo. Que é a Sofia e a Karina. E a gente começou a fazer... Primeiro a gente começou a fazer filmes. Depois a gente começou a fazer eventos. E aí veio, em 2018, o evento que a Jaque falou, né? Que foi a Corpos Visíveis, que a gente foi censurada. E que teve toda aquela mobilização e tudo mais. E de 2016... Foi que em 2016 as coisas já começaram a ficar estranhas para a cultura no Rio de Janeiro. 2018, então, foi um desastre. Depois de 2018 para cá, só veio Ladeira Baixo. Não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. E aí, depois da Corpos Visíveis... Eu passei por um processo depressivo, assim, né? Mal, de ansiedade, de depressão e tudo mais. Me questionando muito... Tipo, o que fazer, sabe? O que eu faço agora? Porque a gente não tinha mais programas de financiamento para a cultura. E a gente estava acostumada muito a produzir as coisas como editais e tudo mais. Mas eu tinha me afastado totalmente da parte de comunicação. Então, eu estava meio deslocada nesse lugar de comunicadora, né? De assessoria de imprensa, social mídia e tudo mais. Que era o que estava tendo uma oportunidade de trabalho naquele momento. E aí, eu comecei a me juntar com umas pessoas. E aí, produzir carreiras de umas pessoas. Foi nessa época que eu virei decoradora de eventos. Eu fiz de um tudo, né? Naquele 2018, eu fiz de um tudo. Depois da Corpos Visíveis. Trabalhei em campanha política. Estava no vira-voto. Enfim. Estava lá, né? Na frente aí e tal. E aí, logo depois disso, no final de 2018, parecia que nada fazia muito sentido. De fato, nada fazia muito sentido. E aí, eu sentei para conversar com as minhas amigas, né? Com essas minhas duas companheiras que fundaram a coletiva delas comigo. E aí, elas viraram e falaram assim, cara, então, vamos fazer alguma coisa que torne o que a gente já faz sustentável. Que a gente consiga continuar fazendo o que a gente faz. E aí, a gente parou para falar, tá, mas o que a gente faz? E aí, a gente chegou à conclusão que tudo que a gente fazia era para trazer um impacto positivo, era para trazer alguma coisa boa, interessante, muito pegando arte, cultura, mas a gente também fazia um processo de educação. Então, a gente também era uma... Também éramos educadoras sociais, a gente também cumpria esse papel. É... Para impactar a vida de mulheres e pessoas LGBTs. E era isso que fazia sentido para a gente. E o que a gente podia fazer com isso? E foi aí que a gente estruturou, começou a estruturar o Freelous, que é a plataforma que a gente tem hoje, que a gente está lutando aí para tornar ela autossustentável. E por que eu já estou contando pelo Freelous? Porque eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, um pouco melhor. Mas é para falar sobre o que é empreender. Por quê? Nesse momento de 2018, eu não sabia que eu estava empreendendo. Mas eu contei toda uma trajetória para vocês, desde 2013, mais ou menos, onde eu já estava empreendendo. E eu não fazia ideia de que aquilo era empreendedorismo. Porque parecia muito distante para mim essa ideia do empreendedorismo. Para mim era um CNPJ, funcionário e... Sabe? E aí eu quis trazer essa definição aqui, que eu achei maravilhosa. Ela fala sobre ser comprometido e compreender a arte de fazer acontecer com criatividade e motivação. pegar a inovação e colocar no seu projeto pessoal, organizacional, enfim, aquilo que faz sentido para você. Estar aberto para correr riscos, encarar oportunidades, abraçar oportunidades, ter um comportamento proativo. E aproveitar as nossas potencialidades racionais e intuitivas ao máximo. É, olha, e para mim, esse aqui é a parte-chave. É a busca do autoconhecimento em processo de aprendizado permanente. O que vocês estão fazendo aqui, nesse curso, é isso. Vocês estão desenvolvendo seu autoconhecimento em um processo de aprendizado permanente. E aí, e isso faz a gente ser empreendedora. E aí eu queria trazer até aí, a partir dessa reflexão, eu botei aqui os cinco passos que me fizeram entender que eu era empreendedora e pode, de repente, ajudar alguém aí que está ainda se descobrindo nesse lugar ou para ter certeza de que está nesse lugar. Você tem iniciativa? Se você... Faça essas perguntas para você, né? Eu tenho iniciativa? Eu sou persistente? Eu enxergo o valor naquilo que eu faço além do dinheiro que ele gera? Eu sou maliável? Eu me adapto bem às situações? Eu consigo reagir bem? Eu consigo ter um controle emocional? Eu consigo planejar e executar os planos? Estou empreendendo. E isso, tanto quando a gente fala num negócio nosso, quando a gente está dentro de um ambiente corporativo ou de um projeto ou de uma instituição, está nesse lugar. E aí, nessa bagunça toda aí, eu descobri o que era o meu propósito. Eu descobri o que fazia sentido para mim. Foi fazendo que eu descobri. E aí, às vezes, a gente fica muito naquele negócio que eu preciso achar o meu propósito. Tem uma galera que pira nisso, né? O meu propósito de vida e tal. E às vezes não. Às vezes é muito simples. Às vezes é só você começar a fazer aquilo que faz sentido para você, que você vai descobrir. Sabe? E se mais tarde você está fazendo aquilo, sei lá, dez anos, e ele dá um clique em você, você fala, nossa, por que eu estava fazendo isso? Está tudo bem também. A gente pode mudar, né? De visão, de mundo, de possibilidades e pode se reinventar. A qualquer momento. Não existe um momento em que isso não seja permitido. E aí, eu vou falar agora, a gente está chegando já aqui ao final, que eu vou abrir para perguntas para vocês. E afinal, o que foi isso que eu comecei a empreender? E aí, o que é esse negócio aí de coletivo é delas? Que negócio é esse? A coletiva, a gente é um hub criativo. Então, assim, um hub. Um hub, ele quer dizer que a gente une várias pontas. Ou seja, a gente une pessoas, a gente une projetos, a gente une ideias. E a gente transforma, através da criatividade, em projetos executáveis. Em ações. Então, em eventos, ou em produtos audiovisuais, ou em palestras, ou informações. A gente pega essas ideias que fazem sentido para a gente, que trabalham muito com proporcionar um impacto positivo para mulheres e LGBTs. A gente pega isso e transforma em ações. Então, a gente, aqui são alguns números nossos, a gente já gerou aí, nesses anos que a gente trabalha junto mais de 300 trabalhos, diretos e indiretos. A gente já impactou mais de 15 mil pessoas com os nossos projetos. E a gente segue fazendo aí, construindo muito esse lugar, né? De acolhimento e de construção coletiva. A Roberta trabalhou com a gente, depois a Roberta pode dar a opinião dela, falar aí o que ela acha. Mas, era muito, a gente quer muito trazer, lembra lá que eu falei da empresa de engenharia? Que eu tentava fazer umas coisas que de fato faziam sentido e a pessoa, nada. nada. Então, na coletiva, a gente tenta fazer isso na prática. Então, a gente tenta pensar em cada impacto que a gente está gerando e como a gente pode fazer a vida das pessoas melhores. Então, tantas pessoas que trabalham com a gente, quantas pessoas que vão consumir aquilo que é gerado fruto do nosso trabalho. Então, a ideia é a gente deixar algo positivo para o mundo. E, quando a gente fala isso, pode parecer muita utopia. mas isso é definição de um negócio de impacto social. E isso é possível. É possível você ganhar dinheiro, se sustentar, porque o boleto chega, a gente tem que pagar o boleto, mas deixar um impacto positivo para o mundo. É possível. É difícil. Como empreender em qualquer outra coisa, eu acho. Eu acho que não se torna mais difícil porque tem isso. o desafio, ele é tão grande quanto empreender em qualquer outra área. Aí, aqui tem um pouquinho da nossa trajetória, tudo que a gente já participou, já produziu, uma linha de tempo aí desde 2016, quando a gente começou. E chegamos no Freelash. O Freelash é essa plataforma hoje que a gente tem mais de 300 profissionais cadastradas do Brasil inteiro. São profissionais criativos. Então, aí vem, né? A economia criativa, né? Que não é ainda um termo muito abrangente, né? Nem todo mundo sabe o que é a economia criativa. Então, a economia criativa são todas aquelas profissões que elas usam a criatividade para desenvolver algo, ou um produto, ou um serviço. Elas usam o intelecto, essa capacidade intelectual. Então, por exemplo, a Daiane, ela faz bolsas. Ela é criativa, ela é uma empreendedora criativa. Porque ela cria aquelas bolsas, ela compra o material, ela costumiza, ela pensa. Então, aquilo parte do conhecimento, do intelecto dela e vira um produto. A Roberta, ela é também uma profissional da economia criativa. Ela trabalha com produção, ela trabalha com jornalismo. Então, tudo parte do intelecto dela também. Então, essas são as profissionais criativas. Então, designer, social media, toda a galera do marketing digital, do audiovisual, de eventos, cinema, teatro, enfim. Essas são as profissionais. E aí, a gente... E aí, você fala, mas tem um monte de plataformas de freelancer por aí na vida, né? Tem mesmo. Tem mesmo. A gente tem um monte de concorrente. Aí, a gente já sabia disso quando começou a fazer. Só que a gente não quer ser só mais uma plataforma de freelancer. A gente não quer ser só mais um lugar pra uma pessoa botar lá o portfólio dela, o currículo dela e conseguir um emprego, conseguir um trabalho, conseguir um freela, conseguir... Não. A gente quer ser uma rede de apoio. Então, a gente faz várias outras ações pra ajudar mulheres que, como a gente, são da economia criativa, que, como a gente, estão empreendendo nos seus projetos, na sua carreira autônoma e tudo mais. E, às vezes, não encontram um local pra conversar, pra compartilhar, pra ter acesso a conhecimento, pra ter acesso a conteúdo rico, né? Que fale com elas, que faça sentido pra elas. Pra ter acesso a apoio emocional e também estrutural de estratégia pro seu negócio. Então, a gente é essa rede. E é isso que a gente faz hoje. O Freelance esse mês e foi muito bom, já que... convidar a gente, né? Porque... Eu, pra estar aqui, né? Porque esse mês a gente tá fazendo um ano, né? A gente lançou o Freelance no meio da pandemia. Bem lá no início da pandemia. Então, a gente tá enfrentando muitos desafios iguais vocês, assim, né? Assim, a gente tá num momento que ele é muito realmente desafiante, diferente. E aí, eu vou deixar aqui os contatos pra vocês. Podem seguir, chamar lá, tudo. LinkedIn, Instagram. Tem os da coletiva, tem os do Freelance, tem os meus pessoais pra gente se conectar. E eu queria agora abrir pra perguntas. Peraí, deixa eu só antes ver o que a gente colocou aqui no chat, né? Sobre o que é felicidade. Peraí, vamos lá. Gente, tem aqui amor, bem-estar, companheirismo, é fazer o que gosta, cantar, dançar. O mistério se sentir plena apesar da inconstância dos momentos. Estar com a família, chegar em casa e receber dois lambejos de bebês quatro latinhas. Adoro. Famílias, amigos, pais interiores, estar em família, viver com dignidade, bem-estar com as pessoas que eu amo. Ai, gente. É isso, eu acho, assim, que juntando tudo que apareceu aqui, a gente está falando sobre se sentir realizada, né? Eu acho que pode definir isso, né? Realizada tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. E como que a gente consegue fazer com que o nosso trabalho faça parte dessa realização. Que ele seja também esse complemento e essa alegria pra nossa vida. É um grande desafio, é um grande desafio. Tem hora... Nada é lindo, maravilhoso, sempre. A gente vai enfrentar diversos problemas, vão ter momentos mais ou menos difíceis. Mas a gente vai seguindo, né? Porque não dá pra parar. Então, espero aí ter, né, contribuído. E queria saber se tem alguma pergunta, questão, colocação, vamos trocar ideia. Tá aí aberto. Primeiro, vamos te aplaudir. Obrigada, querida. Nossa, Carla, muito obrigada. Que isso, muito generosa. Gratidão. E aí, gente, questões? Ah, eu tenho. Eu tenho, porque como eu trabalho com o mundo digital, eu queria saber, porque eu acompanho a Carla, sei de todo o trabalho que ela tem. Cara, como é que você faz pra estruturar? Porque por mais que eu esteja já trabalhando um tempo, eu ainda tenho muitas coisas que eu preciso amarrar. E por conta disso, né, de não ser uma coisa tão, tão, o nosso trabalho, porque o produto do nosso trabalho é o final, né? Que as pessoas veem como no final. Eu queria saber como é que você faz pra se organizar minimamente nessa questão do digital, Carla, porque, assim, eu tenho feito trabalhos aqui diferente das outras meninas, o meu é muito mais subjetivo, entendeu? Essa coisa mais de projeção do que uma coisa tipo de botar numa palilha e tal, que eu não sei mensurar, entendeu? Essa é a questão. Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer. Consegui. foi um grande desafio, eu não vou mentir pra você não, assim, a gente passou por vários programas de empreendedorismo pra hoje, a gente tá com essa estrutura que a gente tem. Mas, por exemplo, pra planejamento, planejamento, eu uso algumas ferramentas, por exemplo, eu tenho usado muito o Trello. Pra tentar, tem uma opção lá no Trello que você pode botar o calendário e aí você pode botar as missões no dia naquele calendário como se fosse um post-it e você pode inclusive ir arrastando ele, sabe? Os cartõezinhos, você vai arrastando como se fossem vários post-its lá que você tem que fazer. Isso é uma coisa. Outra coisa, por exemplo, eu tenho planilhas, muitas planilhas, por mais que ele seja digital, muitas planilhas. planilha na vida, na vida, socorro. Então, assim, eu tenho uma planilha, por exemplo, o que eu vou publicar nas redes sociais? Da coletiva, do Freelance, na minha, eu tenho planilhas pra isso, como calendário e aí eu boto lá porque é muito difícil você todo dia você pegar e olhar e falar assim, socorro, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou falar hoje? Se você começa o seu dia assim, você vai se enrolar, você vai se enrolar no meio dele. Então, assim, tenta arrumar uma estrutura, se a planilha não funciona pra você, até um teu trelo, se o trelo não funciona, tenta a agenda, tenta alguma coisa onde você consiga, por exemplo, sei lá, na segunda-feira eu vou parar e vou pensar em tudo que eu vou fazer essa semana, eu vou estruturar, eu vou anotar e eu vou organizar. e assim, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, tem horas assim que eu esqueço do meu planejamento, eu me embolo no meio do meu planejamento e tal, é um desafio muito grande, muito grande, mas quando eu não fazia isso de escrever e de olhar e de saber tudo que eu tinha que fazer era muito pior. Então assim, esse é o primeiro passo. E aí, define também prioridades, assim, eu não sei se você já ouviu falar na matriz de urgência. Então, faz uma matriz de urgência aí quando você tiver com muita coisa porque senão, socorro, você vai lá, não sei pra onde eu vou. E outra coisa legal também é você, tipo, definir horários, por exemplo, pra você olhar o WhatsApp, pra você olhar o e-mail, entendeu? Ao invés de ficar atualizando o e-mail toda hora, ao invés de ficar olhando o WhatsApp, pra toda hora, vai botando os intervalos pra você fazer isso, senão a gente vai sendo muito atrapalhada, assim, né? Por coisas que vão vindo. E definir objetivos de curto, médio e longo prazo. Então assim, beleza, sei lá, vou dar aqui uma coisa aleatória, tipo, por exemplo, eu tenho hoje no Instagram mil seguidores, eu quero até agosto ter três mil, eu quero triplicar os meus seguidores, difícil, desafio grande pra caçar, mas enfim, aí eu quero triplicar os meus seguidores. O que que eu tenho pra fazer pra alcançar esse objetivo? Ah, eu tenho, então vou montar uma estratégia, que eu vou fazer live sobre tal tema toda semana, eu vou fazer isso, eu vou fazer parceria com não sei quem, eu vou conversar com aquela influenciadora, eu vou pedir pra ela divulgar meu trabalho, eu vou mandar pra toda a minha lista de e-mail o meu Instagram, eu vou falar pras pessoas que eu quero, que eu tô precisando de seguidor, enfim. Você vai montar as suas estratégias, você vai dividir ela no tempo, porque você não vai conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. você vai ter que dividir ela ao longo daquele período onde você vai, onde você vai tentar alcançar aquele seu objetivo. Isso é uma coisa. E aí, depois, quando você, e aí você não pode definir o objetivo que começar a fazer e não medir pra ver se tá dando certo aquilo que você tá fazendo. Então você vai e você olha, essa ação, por exemplo, seguidor, me gerou 100 seguidores, então ela deu certo, então vou repetir. Ah, essa ação aqui não me gerou nenhum seguidor. Então não tem que eu fazer de novo, né? Porque já vi que não tá dando certo. Então assim, é isso também, é uma coisa de você medir e voltar. Enfim, não sei se eu ajudei muito, mas é, foi mais ou menos Não, ajudou super, gata, já me deu aqui, já lotei, já algumas coisas, nossa, foi incrível essa consultoria, zero, zero, que eu tô fazendo consultoria. Meu bem, fila, eu tô querida, é isso, essas coisas. Ai, ai, aí tem agora então Daiane, Daiane, Daiane. Sim, eu gostaria de fazer mesmo um comentário sobre o que você falou, que foi a questão do fazendo que eu descobri, essa questão de sair da bolha, isso aconteceu comigo também. eu vinha de uma área, não cheguei a concluir a faculdade, só que eu não me sentia, tipo, eu cresci ouvindo que eu seria aquilo, então eu nunca me permiti conhecer outras áreas, não sair dessa bolha, conhecer novas possibilidades, não só pra mudar, mas às vezes pra poder se reafirmar na área que a pessoa já tá também, isso também pode acontecer. Então, eu achei muito interessante isso que você falou, porque remeteu muito ao que eu venho também, vivido, enfim, há pouco tempo. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui do Flávio. Eu acho muito interessante isso que você falou, Daiane, porque é isso, né? Às vezes a gente tá tão acostumada com o que disseram pra gente que era ou que é pra ser, que a gente não se permite enxergar outras possibilidades. E quando a gente vai explorar outras coisas, então eu acho que vocês que estão aqui fazendo o curso, vocês estão de muito parabéns, assim, porque é realmente um desafio, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, com tanta informação, com toda coisa acontecendo, com perdas e tudo mais, a gente tá se desafiando aqui, mais ainda, a estudar, a aprender, a ver coisas novas, a abrir outros horizontes, né? Então, isso é muito importante, assim. E uma coisa não anula a outra, né? Um aprendizado não anula o outro. Não. A gente pode estar sempre sendo associado, a gente pode estar sempre colocando uma área dentro da outra, então, assim, todo aprendizado é válido, vamos dizer assim. Sempre tem essa ajuda. Não, total, hoje eu uso muito tudo que eu aprendi na faculdade, relações públicas, em tudo que eu faço, assim. E eu não tô fazendo trabalho de relações públicas, mas, tá ali, aquele conhecimento que eu tive lá, trouxe muita coisa pra mim. Então, tudo, tudo que a gente aprende, a única coisa que, isso que é o interessante do conhecimento, né? É a única coisa que ninguém nunca vai tirar da gente. Pode parecer batido falar isso, mas é a verdade. O que a gente aprende, a gente vai conseguir usar ao nosso favor, pro nosso crescimento, pra nossa vida, pra sempre. Então, é sempre muito importante fazer isso. Aí, eu vou aqui pra pergunta do Flávio. Como você encara os novos rumos a cada trabalho? Aí, eu acho que é uma, é isso, eu acho que é uma característica muito pessoal minha, Flávio. Assim, eu sempre, e aí eu acho que, bem desde o colégio, eu sempre gostei de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu devo ter aí, já que é psicóloga, eu devo ter aí um TDAH, onde ali no escado, umas coisas assim, já que eu acho. Mas, assim, eu sempre gostei de fazer muita coisa ao mesmo tempo, assim, sou bem acelerada, bem, no colégio, eu já fazia assim, eu fiz, eu fazia a academia, dança de salão, a escola, cursos de inglês, curso de sabonete artesanal, tudo isso era oferecido no colégio, menos o curso de inglês. Tudo isso era oferecido no colégio, quando era uma hora que era de segunda, maravilha, gente. Cursos de inglês, e ainda fazia um estágio num museu nacional. Isso é o mesmo tempo, isso, tipo, no colégio, no ensino médio, né? Sou bem, né? E aí, então, se pra mim, isso já é muito natural, né? Mas, já teve, tem épocas, por ser muito natural, tem também um grande perigo aí. Às vezes, eu acabo achando que eu dou conta de fazer mais coisas do que eu realmente dou. então, eu tenho que ficar me pliciando pra escolher um número certo de projetos pra dar conta e tudo mais. E aí, vem muito isso que eu falei com a Roberta. A organização. Um, eu entender tudo o que eu preciso fazer pra tentar estruturar e saber que, nossa, olha, então, eu tô com tantos projetos. Ou eu vou pegar e vou abrir mão de um, ou vai desandar tudo. Então, a gente, eu sempre lido muito com, como a gente trabalha com projetos, a gente sempre lida muito com cada, cada projeto, cada coisa que a gente vai fazer exige um planejamento próprio, um planejamento específico. Então, esse processo de planejamento que eu falei com a Roberta, eu faço pra tudo. Então, assim, vamos fazer uma nova edição da Corpos Visíveis? Tem a minha planilha com cronograma com tudo que eu posso fazer da Corpos Visíveis. e ela vai ter que entrar num, e isso é uma parte do que eu tenho que fazer no dia. Porque tem a comunicação, porque tem as minhas atividades como gestora da empresa, porque tem os outros frilas que eu pego, que eu ainda pego frila, né? Os outros frilas que eu pego, não sei, e eu tenho que encaixar isso no meu dia. Então, tem que fazer sentido e tem que caber em 24 horas. Às vezes, não dá. Às vezes, a gente tenta. Mas é muito, é muito isso, né? A cada novo trabalho, a cada novo rumo, nova virada, a gente vai se adaptando. Então, tem uma coisa também de adaptação. Mais, e assim, para esse momento que a gente está vivendo agora, mais do que nunca, saber se adaptar, tomar decisões rápidas, vai te favorecer, sabe? Mais do que nunca, a gente ter a capacidade de analisar o cenário e decidir o que fazer de uma forma rápida vai ajudar a gente a se sair melhor. Então, acho que tem uma questão aí de muito desse lugar, de uma habilidade, de uma característica pessoal que não vai caber para todo mundo e do planejamento, organização e adaptabilidade, que aí todo mundo pode treinar e isso daí é algo que todo mundo pode aprender, né? Não sei se eu respondi, Flávia, era isso? Vou parar para... Mas eu acho que com esse tempo, com essa bagagem do empreendedorismo, a gente consegue já fazer essas decisões mais rápidas, já consegue ver um esquema da urgenciabilidade. Então, como a gente falou que todo o aprendizado é válido para esse momento que a gente está vivendo agora, de crise, entendeu? Sim, sem dúvidas. Sem dúvidas. E aí, foi? Mais alguém? Flávia, responde a sua pergunta. Respondei, obrigado, Carla. Eu até escrevi aqui. Acredito que é essa temporalidade. Quem é assim também? É Estevam, Jaqueline, que estão aqui, são assim também. Eu também sou. Eu acho que é esse período que a gente vive, faz tudo ao mesmo tempo agora. Mas parabéns, viu? Obrigado, Jaqueline, pelo convite. Oi, Dai. Oi, Roberta. De nada, Flávia. O que é isso? Beijo, Estevam. Espero que você esteja melhor. Beijo, Flávia. Obrigada, Flávia. Obrigada. Obrigada. Então, é isso. Obrigada, Jaqueline, pelo convite. Fiquei muito feliz de passar aqui essas horinhas aí, essa horinha aí com vocês. Dividi um pouquinho. Me cassem lá nas redes sociais, conectem comigo, vê se é ótimo ter vocês lá. E é isso. E aí, a gente vai trocando. Quem quiser participar do Freelance, entrar no Freelance, ou precisar de alguma coisa do Freelance também, está lá. Entre em contato com a gente, a gente desenrola. Deixa eu tirar uma foto de todo mundo. Gente, abre as câmeras. Espera aí, vou deixar eu ligar a luz. Espera aí, que é que ficou escuro. A foto. Agora vou ligar a luz. Espera aí. Deixa eu ligar a luz aqui. É, aqui ficou super escuro. Deixa eu ligar a luz aqui. Eu tenho o E.T. agora. Vou fazer uma luzinha melhor. Pronto. Eita, virou um farol aqui. Obrigada. Ô, mãe, liga a câmera aí, mãe. É, gente, abre a câmera para tirar foto. Obrigada, mãe. Vou tomar aula também. Meu Deus. É a luz possível. Vamos lá, Flavinha, Daiane, cadê? Flavinha, Daiane, falta vocês. Sorria para a câmera. Olha ali, ó. Estevão não está fugindo. Estevão está fugindo. Sorria para a câmera é ótimo de máscara, né? Olha para a câmera. Eu tirei, gente. Flavinha, apareceu só a telinha aqui, mas está o rostinho dele. Aí eu posto para vocês, tá bom? Eba! Obrigada. Olha, Carla, obrigada a você, a todo mundo. Fiquei muito feliz da gente ter resistido, viu, esse semestre. Obrigada pela generosidade, Carla. Obrigada a todo mundo, a turma em especial, porque vocês realmente foram maravilhosas, desde a cultura, quem veio de cultura. E a gente vai fazer coisas melhores para frente. Eu acho que vamos resistir, vamos seguir, tá bom? E a gente se mantém em contato. Coloquei a frequência lá no Google Classroom, para vocês colocarem, mas eu já registrei aqui quem passou. Então é isso, gente. Um beijo. Gratidão. Gente, um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. E vamos nos encontrar aí nas redes, hein? É isso. Um beijo para todas. Obrigada. Beijo, com prazer. Obrigado, Carla. Prazer. Parabéns, para terminar o curso. Obrigada. Obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Se cuidem.